Mas acho que é uma coisa massa que pode crescer mesmo. Porque acho que o algoritmo funciona meio como uma TV, eu acho. Ele vai atender a galerona. Mas é legal ter um lance humano nesse caminho também. Você vai falar, pô, se você gosta dessas coisas, talvez você goste dessas outras coisas aqui. Pois é. Uma seleção mais vasta, mas que cria essas playlists e tal, é o Mubi, aquela plataforma, que está fazendo muito isso com o filme. Olha essa ideia que eu acabei de ter. uma rede social que é só sobre suas indicações, seus gostos e suas indicações. Você não fica postando fotinha nem nada. Só vai aparecer, tipo, seus filmes, suas músicas, seus livros, seus quadrinhos. Vai aparecer para os outros que te seguem. E como é que vai aparecer isso? Vai ter que fotografar? Tipo um feed. Mas aí o seu livro. Vou ter que fotografar o livro que eu estou lendo? Olha, foi uma ideia. Não, vou aproveitar essa ideia. Eu acho que tem. É um embrião. É um embrião de uma ideia. Tem futuro. Onde você só compartilha hobbies e acha pessoas que compartilham os mesmos hobbies. Se o seu hobby for tirar foto de biquíni, daí tudo vai virar um Instagram. Não, mas aí é Instagram. Tem que ser hobbies, assim, que não sejam narcisistas, entendeu? Tipo, sobre tirar foto. Ou comer também. Eu vou tirar isso. Minha fora. Senão tudo vai virando um Instagram de novo. Mas, então, não está 100% pensado. Eu só tive essa ideia agora. Não, eu entendi o embrião ali. Você está focando muito em cultura. Tinha uma ideia também que era... Não é minha, exclusiva. Mas eu acho que alguém já teve que era criar um aplicativo que fosse focado em banheiros públicos. Ou banheiros que dá para você usar na área. Ah, cara, eu vi isso aí já. Mas acho que era um perfil dentro do Instagram. Ou tipo, avaliar os banheiros. Sabe, imagina se todo mundo avaliasse. Olha, acabei de... Cara, o banheiro da... Na Faria Lima, sei lá. Sim. Na Paulista, na esquina com a cultura. Eu me lembro que tinha um perfil que fazia isso. Mas era dentro de uma outra plataforma. Era uma plataforma específica. Mas é interessante. Porque isso aí é o que está falando. É o afunilamento da curadoria, tá ligado? Porque, tá ligado, tem aquele... Agora está meio desaparecido. Mas tem o 4Square. Aplicativo antigo. E agora está dividido. 4Square. 4Square, lembra? Fazer um check-in. Fazer um check-in. Ele se dividiu agora. O 4Square virou um guia. E tem o Swarm, que é o que tu faz o check-in. E ele é muito focado em check-in em lugares legais. Ah, eu fui num restaurante legal. Restaurante teatro, esse tipo de coisa. E é focado nisso. Mas imagina um que você vai afunilando. E tem esse do banheiro. É, sei lá. Não sei o quê, tá ligado. Eu achava esse 4Square meio stalker. Stalker? É, porque a pessoa é... Tá sempre sabendo que tá o Bento. É, fulano está aqui agora. Eu falava, porra, pra todo mundo ver. É o glamour de tu dizer onde você tá. É a coisa do narcisismo, né? Eu queria usar, mas às vezes eu ficava... Eu não quero dizer que eu tô aqui. Você tá alimentando o stalker. Eu não vou falar que eu tô aqui agora. Pra quê? Depois eu fiquei pensando, todo mundo vai ver isso, cara. Aí eu meio que abandonei esse 4Square. E agora você me falou que ele virou outra coisa. É, ele tá dividido em dois, cara. É, melhor assim. O Swarm que tu dá check-in. Alimento 4Square. E 4Square tá com mais carinha de guia. Melhor, aí fica mais maneiro. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Se inscreve aí! Tchau, tchau! Obrigado.